Nós tínhamos um time de menino que é um dos melhores times da zona norte da Leopoldina e que a gente fazia no jogo era às 7 horas da manhã. Em qualquer campo ali, a gente sempre marcava onde desce, a gente marcava o horário e fazia time contra. E aí o nosso time realmente era muito bom. Desse nosso time, saíram praticamente uns 8 jogadores direto para a olaria, para jogar a escolinha. Aí foi que nós começamos a colocar chuteira. Fiquei na escolinha até os 15 anos e aí apareceu o Rio de Janeiro, pediu uma indicação ao Otto Glória, que o Otto Glória tinha sido treinador da seleção portuguesa, e o Otto Glória me indicou. Eu fui para um time no Barreirense, lá fiquei seis meses, tive uma confusão, joguei somente dez partidas. Depois de lá eu me aborreci lá com a diretoria do clube, voltei para o Brasil. Eu saí em 1970, depois da conquista do Tri, eu saí em julho, voltei em fevereiro de 1971. Aí eu fiquei com o passo preso lá em Portugal, aí abandonei, parei de jogar bola. Voltei a estudar, fui fazer curso. E depois não era aquilo que eu queria, o Avelino treinador, na condição de reserva. Chegando no final do campeonato nacional, o titular o Aranha machucou. Eu fui para a lateral direita, porque eu estava lá como meio de campo. Fiquei na lateral direita nos três últimos jogos do campeonato brasileiro. Contra o primeiro jogo contra o Atlético, o outro contra o Fluminense e o último contra o Cruzeiro. Os três jogos eu joguei muito bem. E justamente contra o Cruzeiro, foi o último jogo que eu joguei muito bem. O diretor que estava presente, o Carmine Furletti, era o diretor de futebol do Cruzeiro na época. Gostou de mim, pediu informações e o pessoal lá da imprensa disse a ele que eu tinha o batidinho. Então ele mandou um recado para mim, para que eu me apresentasse no Cruzeiro, dia 9 de janeiro, para assinar contrato.